Bom balança, bom balança E ao vivo, isso é o rei do mistureixo Walter Luiz, hein? Balança minha gostosinha Olha que chego na balada, abo som do paredão Mando descer o uísque, o negócio fica bom Chego na balada, abo som do paredão Mando descer o xandão, o negócio fica bom As amantia ousada quer curtir sem compromisso O que que é isso? O que que é isso? As amantia ousada quer curtir sem compromisso O que que é isso? O que que é isso? Só tem novinha top, estilo paniquete Elas tão bom tequila, não sabão que te quete Só tem novinha top, estilo paniquete Elas tão bom tequila, não sabão que te quete Desce um pra novinha, desce um pra novinha Sua saia tá subindo, tá mostrando a calcinha Desce um pra novinha, desce um pra novinha Sua saia tá subindo, tá mostrando a calcinha Agora sobe no pra novinha, sobe no pra novinha Sua saia tá descendo, tá tampando a calcinha Sobe no pra novinha, sobe no pra novinha Sobe no pra novinha, sua saia tá descendo, tá tampando a calcinha Ah, 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 ah O rei do mistureixo Vamos balançar meu patrão Vamos balançar minha da sozinha Walter Luiz O rei do mistureixo Olha aqui eu vou pra balada, abre o som do paredão Mando deixa chandão, pro negócio fica bom Eu chego na balada, abre o som do paredão Mando deixa chandão, pro negócio fica bom As amante ousada quer curtir, sem compromisso O que que é isso, o que, o que que é isso As amante ousada quer curtir, sem compromisso O que, o que que é isso, o que, o que que é isso Só tem novinha top, estilo paniquete Elas tão com tequila, no sabor kitkete Só tem novinha top, estilo paniquete Elas tão com tequila, no sabor kitkete Desce um pra novinha, desce um pra novinha Sua saia tá subindo, tá mostrando a calcinha Desce um pra novinha, desce um pra novinha Sua saia tá subindo, tá mostrando uma calcinha Eu disse, sobe um pra novinha, sobe um pra novinha Sua saia tá descendo, tá tampando a calcinha Sobe um pra novinha, sobe um pra novinha Sua saia, alemão E é a nova sensação, a nova sensação Desce, remexe e bate o bumbum no chão A nova sensação, a nova sensação Desce, remexe e bate o bumbum no chão Bate o bumbum no chão, bate o bumbum no chão Bate, 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 bate Bate o bumbum no chão, bate o bumbum no chão, bate, 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 olha, bate o bumbum no chão, bate o bumbum no chão, bate, 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 bate novinha, bate o bumbum no chão, bate o bumbum no chão, bate, ao som do posa. Walter Luiz, o rei do misturejo, misturando tudo, é sucesso com Didi Rinaldo. Linda, bonita, gostosa, maravilhosa. Linda, bonita, gostosa, maravilhosa. Linda, bonita, gostosa. Maravilhosa, linda, bonita, gostosa. Viva, iva, iva. Eu disse a Rocha, que é o rei do misturejo, Walter Luiz. Vamos balançar, vamos balançar. E ao vivo, Walter Luiz. O rei do misturejo. Ela chega no bairro, os mamães já olham, eles ficam malucos, doidos, fissurados, vendo ela passar. De tequila na mão, desce até o chão, é tipo paniquete, ela já tá pronta para causar. E ela é bela, e ela é bela, e ela é bela, mas não dá trela. E ela é bela, e ela é bela, e ela é bela, mas quando bebe ela. Linda, bonita, gostosa, maravilhosa. Linda, bonita, gostosa. E vai, e vai, e vai. Linda, bonita, gostosa, maravilhosa. Linda, bonita, gostosa, maravilhosa. E essa música vai especialmente para todas as mulheres do Brasil e do mundo. São todas lindas, maravilhosas e gostosas. Vai, vai, vai. Mala, essa menina sozinha. Ela chega no baile, os mamães já olham, eles ficam malucos, doidos, fissurados, vendo ela passar. De tequila na mão, desce até o chão, é tipo paniquete, ela já tá pronta para causar. E ela é bela, e ela é bela, e ela é bela, e não dá trela. Ela é bela, ela é bela, ela é bela. Mas quando bebe, ela é bela. Ela é bela, bonita, gostosa, maravilhosa. Linda, bonita, gostosa. E vai, e vai, e vai. Linda, bonita, gostosa, maravilhosa. Linda, bonita, gostosa, maravilhosa. Eu disse, a coxa, que é o rei do mistureixo, Valtê Luiz, e ao vivo. Um alô especial, meu amigo Rafael, da Itabana, no CD. Também meu amigo Davi Barro, da Rede Aquiraz, e meu amigo Matias Seca, mais conhecido como Cd. E também meu amigo Cofi, Opa, CD. Um abraço ao pessoal, de Barra do Rio Grande, Bahia. Tamo chegando, hein? O rei do mistureixo, Valtê Luiz. Estoradinho, 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 estoradinho. Eu sou assim, desde pequenininho. Estoradinho, 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 estoradinho. Sou bonita e gostosa, mulherada piriminho. Estoradinho, 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 estoradinho. Eu sou assim, desde pequenininho. Estoradinho, 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 estoradinho. Sou bonita e gostosa, mulherada piriminho. Eu vou pra balada, quem quiser me acompanhe. Pra ficar estourado, eu tomo um banho de champanhe. Eu vou pra balada, quem quiser me acompanhe. Pra ficar estourado, eu tomo um banho de champanhe. Eu chego no baile, vou a minha Ferrari. É muita tentação, as minas sentem a pressão. Eu chego no baile, vou a minha Ferrari. É muita tentação, as minas sentem a pressão. Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, dente e pequenininho Estouradinho, 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 estouradinho Sou bonita e gostosa, mulherada cola em mim Estouradinho, estouradinho, estouradinho Eu sou assim, dente e pequenininho Estouradinho, 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 estouradinho Sou bonita e gostosa, mulherada cola em mim Um abração pra minha amiga Jacimira e meu amigo Chiquinho Cedês Lá da Barra do Rio Grande, Bahia, hein? E também pro meu amigo Domingos Neto, de Oroceará, e meu amigo Mateusinhos Gravações Walter Luiz, o rei do Misturation Olha aqui, eu vou pra balada, quem quiser me acompanha, pra ficar estourado eu tomo um banho de champanhe Eu vou pra balada, quem quiser me acompanha, pra ficar estourado eu tomo um banho de champanhe Eu chego no baile com a minha Ferrari, é muita tentação, as minas sentem a pressão Eu chego no baile com a minha Ferrari, é muita tentação, as minas sentem a pressão Estouradinho, 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 eu sou assim, desde pequenininho Estouradinho, 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 estouradinho Sou bonita e gostosa, mulherada, cola em mim, estouradinho, estouradinho, estouradinho Eu sou assim, desde pequenininho, estouradinho, 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 estouradinho Sou bonita e gostosa, mulherada, pire em mim Bom balança, bom balança, bom balança Valter Luiz, o rei do misturejo Misturando tudo, é sucesso com o DJ Reinaldo Bom balança, bom balança Balança a minha água sozinha, ela é meu patrão legal, do bato legal Um grande abraço do Valter Luiz, o rei do misturejo Balança a minha água sozinha Valter Luiz, o rei do misturejo O meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas O meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Olha aqui, o meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas O meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Nós sai pra balada, mamãe não pode saber, pensa que tamo nadinha e fica assistindo TV Meu pai é patrão, o uísque tá garantido, as meninas chegando junto e a gente secando o lixo A coroa que é meu pai, eu quero a novinha Vamos, cota, cota, dá uma escapadinha Com o som do pancadão, ela dança até o chão Tamo com o esquema armado, vai rolar pressão O meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas O meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Bora alemão, bora alemão, senta o dedo alemão Alô meu patrão, vamos balançar, vamos balançar Eu queria mandar um grande abraço ao meu amigo Ramon Moura, mais conhecido como RM Som Olha que nossa é pra balada, mamãe não pode saber, pensa que tamo nadinha e fica assistindo TV Meu pai é patrão, o uísque tá garantido, as meninas chegando junto e a gente secando o lixo A coroa que é meu pai, eu quero a novinha Vamos, cota, cota, dá uma escapadinha Com o som do pancadão, elas dança até o chão Tamo com o esquema armado, vai rolar pressão O meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas O meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas O meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas O meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Bora alemão, vai, vai, balança a vinhada sozinha E ao vivo, o rei do misturejo Levem, levem esse show para a sua cidade Contato 077-9122-6375 Pau Eventos Produções Solta a batida aí, compadre Simbora! Vamos balançar, vamos balançar Balança a vinhada sozinha E ao vivo O rei do misturejo Balter Luiz Balança, 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 balança Quando eu era bebê, eu passei muito mal Minha mãe se enganou, passou pimenta no meu Quando eu era bebê, eu passei muito mal Minha mãe se enganou, passou pimenta no meu Agora que cresci, vocês tem que concordar A mulher tem que ser mulher, pra sentar e aguentar Agora que cresci, vocês tem que concordar A mulher tem que ser puto, mulher, só porque não ouvia Senta, 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 senta E vai sentando, senta, 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 senta E vai sentando, senta, 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 senta E vai sentando Ela senta com força, eu já tô é delirando E senta, senta, senta E vai sentando, senta, 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 senta E vai sentando, senta, 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 senta E vai sentando, ela senta com força, eu já tô é delirando Quando eu era bebê, eu passei muito mal Minha mãe se enganou, passou pimenta no meu Quando eu era bebê, eu passei muito mal Minha mãe se enganou, passou pimenta no meu Agora que cresci, vocês tem que concordar A mulher tem que ser mulher pra sentar e aguentar Agora que cresci, vocês tem que concordar A mulher tem que ser mulher, sabe por quê? Senta, 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 senta E vai sentando, senta, 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 senta Ela senta com força e eu já tô é delirante Senta, e senta E vá sentando, senta, 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 senta Vai mexendo o negócio sozinho Ô senta, 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 senta Ô senta, 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 senta Ô senta, 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 senta Olha a viola da alegria aí, meu patrão, vai Ô balança, me anda sozinha Ô balança, ô balança Alô meu patrão, Rodrigo e Dril Abre o paredão e solta o gravão, meu filho É sucesso, vamo balançar Eita porrazão, é ao vivo, hein Queria mandar um grande abraço pro meu patrão DJ Reinaldo, do site dierreinaldo.com Santa Maria da Vitória Tô virando cachaceiro toda hora, todo dia Eu só quero beber, é só alegria Eu já bebi piado e tô tocando queimba Já que hoje não tô bêbada que eu vou me embriagar Bora balançar, bora balançar Balançar, me anda sozinha Isso é o rei do misturejo Valter Luiz e é ao vivo Walter Luiz O rei do misturejo No bar da loura eu não posso beber No bar do banho tem o pinga ADV No bar do baleia tem uma dose pra pagar Vou lá no alemão, pois ainda não bebi lá No bar da loura eu não posso beber No bar do banho tem o pinga ADV No bar do baleia tem uma dose pra pagar Vou lá no alemão, pois ainda não bebi lá No primeiro copo ela desce queimando Ou no segundo ela já desce amaciano Eu bebi o terceiro, já tô meio alegre Depois de meio bebo, minhas pernas estremecem A pinga é forte, é pra se beber Bebo de vez, não quero nem saber Eu tô no bar, é pra me embriagar Minha mulher me espera, eu chego em casa Eu vou deitar, olha aqui A pinga é forte, é pra se beber Bebo de vez, não quero nem saber Eu tô no bar, é pra me embriagar Minha mulher me espera, eu chego em casa Eu vou deitar e tô virando cachaceiro Toda hora, todo dia Eu só quero beber, é só alegria Eu já bebi fiado em todo cano de bar Daqui hoje eu tô no bar, olha aqui Eu vou me embriagar Eu tô virando cachaceiro toda hora, todo dia Eu só quero beber, é só alegria Eu já bebi fiado em todo cano de bar Daqui hoje eu tô no bar, olha aqui Eu vou me embriagar Senta o palco, ô bombeiro Ô balança, ô balança Balança minha gostazinha Em nome de Pirateiro CD No bar da Loura eu não posso beber No bar do Tonho tem um pinga a beber No bar do Baleia tem uma dose pra pagar Vou lá no Alemão, pois ainda não bebi lá No bar da Loura eu não posso beber No bar do Tonho tem um pinga a beber No bar do Baleia tem uma dose pra pagar Vou lá no Alemão, pois ainda não bebi lá No primeiro copo, ela desce queimando Vou no segundo, ela já desce amacinhando Eu bebi o terceiro, já tô meio alegre Depois de meio bebo, minhas pernas estremecem A pinga é forte, é, pra se beber Bebo de vez, não quero nem saber Eu tô no bar, é pra me embriagar Minha mulher me espera, eu chego em casa Eu vou deitar, é, é, a pinga é forte, é, é Pra se beber, bebo de vez, não quero nem saber Eu tô no bar, é pra me embriagar Minha mulher me espera, eu chego em casa Eu vou deitar, tô tá virando, o cachaceiro toda hora Todo dia Só quero beber, é só alegria Eu já bebi piado em todo canto de bar Já que hoje não tô bem bala que eu vou me brigar Ô balança, ô balança, balança a minha água sozinha Um abração pessoal da Bahia do Piauí Ô balança, e é horrível Walter Luiz, o rei do Misturation Misturando tudo é sucesso Com o DJ Rinaldo Como de amortecedor, como de amortecedor Tá chegando a nova onda que a galera aprovou Como de amortecedor, como de amortecedor Tá chegando a nova onda que as novinha aprovou Ô balança, ô balança, balança a minha água sozinha Alô a galera do Maranhão do Piauí Grande abraço do Walter Luiz, hein? Walter Luiz, o rei do Misturation As novinha e decente danadinha que eu desejo Vai tremer o lado esquerdo As novinha e decente danadinha que eu desejo Vai tremer o lado esquerdo As novinha e decente danadinha que eu desejo Vai tremer o lado esquerdo Vai tremer o lado esquerdo As novinha e decente danadinha que eu desejo Vai tremer o lado esquerdo Bom, 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 bom A novinha é indecente, danadinha que eu desejo Vai tremer o lado esquerdo A novinha é indecente, danadinha que eu desejo Vai tremer Alô meu patrola, irmão, joga baixinho aí, joga baixinho Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Atenção, essa daqui, essa sequência vai pra todas as novinhas Malantrinhas, morenas, loiras, ruivas E toda mulherada que tão aí no carro aí Com a mão no capu do carro, na parede, na mesa Vão fazer mais ou menos assim, ó A morena, a novinha, a morena, a novinha Vai, puxa, puxa E a morena, a novinha, a morena, a novinha Vai tremer do lado direito A novinha, a morena, a novinha, a morena Vai tremer os dois lados do bumbum Mais uma vez assim, ó Vai mexendo na garçazinha Levem, levem esse show para a sua cidade Contatos 071-9616-8212 ou 077-9122-6375 Power Eventos Produções Balança a menina sozinha Tem mais sucessão Eu sei que você tá gostando, norminha Vai, vai Walter Luiz O rei do Misturation Queria mandar um grande abração pro meu patrão Rodrigo Divulgação de São Paulo Meu patrão Jadson Do Acerro News Vamos balançar Alô meu patrão, nao do som estourado Essa é para as mulheres Me tem exposição Mira pra onde quiser E solta já do mulher Tiro de metrô, olha, vou dizer como é Tiro de metrô, que as mina mostra como é Tiro de metrô, que eu vou dizer como é Tiro de metrô, que as mina mostra como é Rê, 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 rê E o telefone de sucesso é 71 Bahia 9616 81212 Fala com o meu patrão Paulo Eventos Produções Em nome de Universidade Vamos balançar, vamos balançar A mãozinha vai no chão, a bundinha vai em cima A mãozinha vai no chão, a bundinha vai no alto A mãozinha vai no chão, a bundinha vai em cima A mãozinha vai no chão, vai! Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Atenção, assim, ó Tá mexendo, novinha O tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata Vamos balançar, canga no meu padrão meu primo Vitar Soares Bad Bar do Rio Grande Bahia, um grande abraço do Reino Misturejo E também pros meus amigos Filhos Itaícos da Bíblia Puxa e passe a...